Bom dia! Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês nosso almoço de Natal. Feliz Natal pra todos! Vou mostrar a nossa mesinha de hoje. Gente, é simplesinho, mas feito com muito amor e carinho. Uma salada de maionese, uma salada de repolho cremoso. Aqui tem um nhoque, um franguinho assado, um franguinho assado. Que carne que é essa que você fez aqui? Cristela? Cristelinha assada. Aqui mais uma outra carne recheada. Um arrozinho temperado, uma saladinha crua. Uma farofinha. Dá licença aí, deixa eu fazer uma foto rapidinho. É que ela marca dele lá, ó. Um. Muito bom. Um. 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 Um.